E a Justiça decidiu nesta manhã que o edital para a restauração das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles pode continuar. O assunto foi parar na Justiça porque a empresa que ofereceu o menor preço da concorrência para realizar o serviço de remoção das passarelas de pedestres, desativadas inclusive das pontes, questionou a inabilitação para participar da disputa expedida pelo CREA. Segundo a autarquia, a empresa não teria documentos que comprovassem a execução anterior de serviço do mesmo tipo. Uma liminar suspendeu então o andamento do edital, o que comprometeu o início dos trabalhos. A Procuradoria-Geral do Estado interveio, buscou retirar o entrave judicial para tentar viabilizar o andamento das obras. Um novo cronograma deve ser divulgado nos próximos dias.